Esperançosamente, eles estarão juntos novamente, esse Deus e o Coração que eu fiz, que eles vivam suas vidas, independentemente do que suas famílias pensam, eles se amam e se amarão pelo resto de seus dias. Sou fã desses dois lindos. Torço para que eles voltem antes que seja tarde. Eu adoraria vê-los juntos. Acorda de medo este homem não é pra você lhe de muito interesseiro tenha cuidado com a sua felicidade está bem fica com Deus boa noite te amo beijo você. Penso nisso antes de dormir te acerto sua vida e com o quem ama o amo muito a sua história. Não consigo ver outra pessoa dele ou dela atuando. Tenho visto outras novelas ambos com outros atores, não tem a mesma química. Eles combinam muito. Amo pássaro sonhador já vi por várias vezes, espero ver-lhe juntos na vida real e tbm atuando amo muito o... Acho quem ama um homem de muita personalidade, bem instruído e um grande e espetacular ator. Como se NH bastasse todas essas qualidades ele é muito bonito, e tem um porte elegantérrimo. Deve fazer muito sucesso também na passarela. Digo isso também e digo a Demet que volte para janeiro essas fantasias ou realidade vêem todo Demet junto. Digo a ele que tudo acontece na vida. Ele tem um grande futuro aqui. Quanta bobagem. Precisam parar de querer resolver o destino de quem amã. Deixem ele em paz. Ele é homem. Que seja muito feliz. O amor deles só foi na novela. São pessoas bem diferente. Ele, lindo e desenvolto. Ela, nem tanto e é baixinha. Ele tem direito de ser feliz com quem quiser. É novo para se casar. Ela, idem. Estou vendo outras atuações ótimas dele. Lindo, como sempre. Abraços do Brasil. Parece-me que tudo é ridículo entre Demet e a cantora da manhã, espero que Demet do Carrapato, que a única coisa que ele procura é a fama ao lado dela e no final, por o circo, isso vai acabar como o titânico e a minha opinião é que Demet ainda está apaixonado por Khan. Difícil ver um casal assim que transmitiu para o público uma emoção e um olhar tão lindo um pelo outro e isso já não conseguimos ver com o noivo dela. Ela é linda. Deveria pensar melhor antes de casar Khan e Mã e Demet os Demet são muito lindos juntos e porque não fazer mais sérias essa luz que eles têm é incrível que Deus abençoe esses dois. Como mulher, Demet deve ouvir com quem se sentiu bem, com quem conseguiu o que e não há necessidade de refutar ponto na vida, tudo acontece, ela também ficou famosa depois do Early Bird. Alguém tem que acordar o Khan, sinto muitíssimo, ele tem que resolver essa questão com Demet viver de verdade esse milagre que foi o encontro dessas duas almas que todo mundo vê e sente. A vida dele vai ficar estagnada, por mais que ele tente. Livro, perfume, outras séries e até mesmo mulheres pois Demet é o amuleto do Khan e ele não se deu conta disso. Corre Khan ainda dá tempo, encontra Demet pegue ela pela mão daquele jeito que só VC sabe e a sua pele e o seu sorriso os seus olhos voltaram a brilhar novamente. O trabalho do casal é maravilhoso tem uma harmonia tão grande entre eles gostaria muito de vê-los junto novamente sou super fã como muitos brasileiros. Boa tarde. Sou brasileira e torço muito para que o casal Khan e a man Ed Metzdemir, fiquem juntos, novamente. Acompanho as notícias pela internet e, como inúmeras outras pessoas do mundo todo, sinto que os dois estão infelizes, na atual situação em que se encontram. Para apiorar, vi uma postagem onde o noivo diz que, Khan e Demet Özdemir, juntos, novamente, na TV, ninguém mais verá. A notícia aqui no Brasil foi dada por uma youtuber e deixou todos os fãs espantados e assustados. Como Demet pode aceitar uma coisa dessas? Quem ele o pensa que é? Demet é uma mulher evoluída, empoderada, defensora de causas femininas contra abusos de machos que se acham donos de suas parceiras. Ou ela estaria passando por alguma situação de relacionamento abusivo? O que será que há por trás desse tipo de comportamento desse noivo? Seja lá o que for, peço a Deus que ela se liberte enquanto pode. Que saiba que ninguém ou absolutamente nada, podem mantê-la numa situação que não é saudável e não o faz feliz. Demet Özdemir, você é muito amada e com certeza, terá o apoio de todos. Deus do céu, esse comentário que esse água de salsicha, picolé de chuchu deu eu não sabia de que nós não véssemos ver mais eles Demet e Kahn juntos na TV, como pôde. O que será de tão grave está por trás disso tudo? Alessandro Rosica fala até em chantagem que ela recebendo, não é possível Demet é inteligente sabida, meu Deus fico até preocupada sabe. Amo Demet amo Kahn se for por vontade de Deus eles vão ficar juntos, porque ela com esse cantor não vejo um olhar carinho não tem química pareça que não existe nada entre os dois parece só um contrato. Eu amo Demet e Jeb, se Deus quiser, eles estarão no lugar. Porque Demet e esse cantor Osjuskan, eu não vejo amor entre eles, não há química entre eles e apego um ao outro a mim. Espero que não haja nada entre Demet e Osjuskan, parece que é apenas um contrato. A mim. Que Allah conceda que foi apenas um contato que não há amor entre eles. E espero que um estúpido, não estúpido contrato entre Demet e o velho Osjuskan Kosh finalmente termine a mim. E que seu noivado efetivo entre Osjuskan e Demet termine e seu casamento não aconteça em agosto deste ano. Porque Demet se casaria com uma pessoa que não é boa para ela e é uma pessoa ciumenta. Quando ela abre a honestidade e a personalidade adorável. Eu não sei ou entendo. Ela está usando o seu coração e não seu cérebro, ela merece mais do que aquele homem pode emã para você, sério, Demet, procura seu futuro? É muito difícil encontrar o casal com tanta química, tanta beleza e amor como atuar na novela é como na vida real. Pense lindo Demet. Espero que eles estejam juntos e possamos nos ver novamente. Eu te amo tanto Kahn e Demet. Demet querido, esse olhar profundo continuou em minha vida através desses olhos tão lindos que me enfeitiçou, minha vida, sinto paixão quando te vejo e amor quando te escuto e sinto uma dor profunda, mas não posso tocar você, você entrou na minha vida, e você roubou meu coração, seu olhar e sua voz me fizeram apaixonar por seu fogo e sua paixão, eu te amo, eu te amo.